Isso aqui é porque você tá me ajudando muito com o concurso. Ai, obrigada, querida. Olha que lindo. Com esses batons da Avon você fica bonito em qualquer papel. Olha só, quer ficar sexy? Peraí, peraí. Olha o que esse gloss faz nos seus lábios. Agora eu que vou brilhar no palco do concurso vou usar esse aqui, ó, batom ouro. Olha, super sensual. Muito, não é? Agora uma coisa assim, mais alegre? Olha que lindo esse. Qual é o nome desse batom? Batom cor intensa, não é? O máximo. Muito bonito, o máximo. O máximo é esse presente que você me deu. Olha que farra que eu vou fazer. Vou passar isso. Olha esse rosa também, muito bonito.